Bom dia gente, tudo bom com vocês? O vídeo hoje vai ser uma tag, meninas, eu fui tagueada pela minha amiga Josi Machado do vlog da Jo e o nome da tag é sonho, sonho, o nome da tag é sonho, então vamos sonhar menina, todo mundo sonhando e as respostas tem que ser uma realidade, vamos lá, acorda para a realidade gente, que o nome da tag é sonho tá aqui meu caderninho de tags, eu sempre sou tagueada pela Jo, do vlog da Jo e esse aqui é meu caderninho de tags e hoje eu vou responder essa tag que é muito legal as perguntas, espero que vocês gostem, então vamos lá olha só gente, a primeira perguntinha dessa tag é muito legal, é a primeira pergunta, qual é o seu sonho? meu sonho, na verdade hoje em dia eu não tenho tantos sonhos, eu tenho metas, eu peguei um caderno, um outro caderno de metas e eu escrevi todas as minhas metas, então vamos colocar assim, que uma das metas que eu tenho hoje em dia é a meta de conseguir a minha independência financeira, então essa é uma das metas que eu ainda não conquistei e na verdade é um sonho, mas é uma meta, porque com certeza vai se tornar realidade para mim como se tornaram realidade para várias pessoas e só correndo atrás que a gente consegue realizar vamos lá para a segunda pergunta quem te influenciou a ter esse sonho? na verdade, vocês sabem que para a gente constituir uma família, para a gente viver bem, para a gente ter a nossa independência financeira, a gente precisa correr atrás, então ninguém me influenciou eu acho que desde pequenininha, todo mundo quer ter as suas coisas, desde que a gente se torna mãe a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, então não fui influenciada mas é de mim mesmo, eu quero ter a minha independência financeira e essa é a minha resposta para quem te influenciou, não fui influenciada por ninguém é da minha própria vontade ser assim o que vai acontecer depois que tudo der certo? e se não acontecer? olha, vai acontecer o seguinte, vai acontecer que eu vou melhorar as coisas para mim vai melhorar, as coisas para minha família vai melhorar eu vou ajudar muita gente e se não acontecer, eu não gosto de pensar nessa parte, se não vai acontecer porque eu vou correr bastante atrás e eu com certeza vou conseguir a quarta pergunta é você desistiria do que te faz feliz pelo que a sociedade irá pensar? eu não tenho como desistir do que me faz feliz por causa das outras pessoas porque ninguém paga minhas contas, ninguém está dentro da minha casa ninguém convive comigo então o que as pessoas pensam é uma consequência as vezes as pessoas pensam coisas boas ao seu respeito e as vezes as pessoas pensam coisas ruins ao seu respeito então vai de cada um mas para mim eu não desistiria de nada por causa de ninguém se fosse se fosse preciso mudar o seu estilo por causa de uma realização você mudaria? depende, depende de qual seria essa mudança se fosse um corte de cabelo, se fosse um estilo de roupa se fosse algo superficial eu mudaria agora a minha essência eu não mudo jamais por causa de nada nem de sonho, nem de ninguém você desistiria dos seus sonhos por alguém que você ama? só se for meu filho pelo meu filho eu desisto de qualquer coisa eu não desistiria de um sonho mas eu desistiria de fazer qualquer outra coisa para estar com ele se fosse dessa forma eu até essa resposta eu daria desistiria, mas se fosse pelo meu filho por mais ninguém lutar por um sonho ou esperar sentada? jamais vou esperar sentada nunca, ninguém vai me ver sentada esperando alguma coisa cair do céu porque a única coisa que cai do céu é chuva você prejudicaria alguém próximo a você em troca de uma realização? jamais também nunca, porque olha só a pior coisa se hoje você faz amanhã você paga então se você passa por cima de alguém hoje amanhã alguém vai passar por cima de você a melhor coisa é você ser honesta com você mesmo e com as pessoas porque aqui se faz aqui se paga então jamais passaria por cima de ninguém por causa de sonho por causa de nada eu acho que cada um tem seus méritos para chegar aonde quer aonde deseja é só lutar vai a luta que você conquista não passa por cima de ninguém não é horrível isso é muito feio é falta de caráter nove uma frase que te incentiva a nunca desistir gente, essa frase vocês podem até achar meio infantil essa frase mas é uma frase muito citada quando eu era pequenininha eu chegava da escola então estava passando show da chuva eu não sei se vocês lembram disso então eu chegava da escola jogava a mochila para um lado botava o pé para o outro e assistia show da chucha e no final ela sempre falava querer, poder e conseguir então são três coisas querer, poder e conseguir são três coisas que essa frase ainda continua dentro de mim eu cresci, a chucha cresceu a chucha envelheceu mas essa frase continua dentro de mim então essa frase para mim me incentiva bastante porque se eu quero eu posso consequentemente eu consigo então meninas a última perguntinha da tag é indique três pessoas a responder essa tag então olha só como eu não vou indicar três pessoas eu sempre peço para as pessoas deixarem embaixo nos meus comentários nos meus vídeos se querem ser tagueadas e elas nunca respondem minhas tags tem muitas meninas que eu sempre tagueio sempre, sempre, sempre e eu nunca vejo a resposta delas então quem tiver assistindo esse vídeo quem tiver canal está tagueada por mim a responder a tag meu sonho eu quero deixar aqui um beijo para minha amiga Jo Jo do vlog da Jo que eu amo essa garota gente de coração ela é minha irmã assim eu acho que em outra vida ela era em outras vidas a gente era irmã porque eu adoro demais essa menina um beijo Jo fica com Deus e aqui fica o meu vídeo então espero que vocês tenham gostado dessa tag um beijo fiquem com Deus e até a próxima